No vídeo de hoje nós começamos desse jeito, eu no táxi de bicicleta aqui em Calimane Vamos gravar um vlog, já são agora quase 18 horas e a temperatura também não está boa Então a qualidade obviamente não vai estar boa, mas eu vou gravar um vlog para vocês Então fique atento aí, assiste esse vídeo até o final porque o nosso vlog começa aqui e agora No táxi de bicicleta diretamente de Calimane, tá bom? Fique aí atento, assiste o vídeo até o final, tá bom? Tá, minha companheira, como de sempre, minha cauda, né? A me seguir todo lugar onde eu vou Essa é a minha cauda, tá num táxi lá à frente Ela disse que cauda fica atrás, então eu que sou a cauda Chegamos aqui, essa é a Boz, né? Numa da loja daqui da cidade de Calimane, que é a novidade comercial Táxi, vamos esperar, né? Manda lá um nice então, manda lá um nice, pô Bro, também manda lá um nice, pô Essa é a loja, depois do hotel ainda está assim Então, bô, se você vinha a comprar o que, eu acho que tu está a seguir, nem sei o que você quer Uh, eu tenho mais de seguir É, tu está a seguir, eu confesso Tá bom, vamos comprar aqui, vamos ver vestido e chinelo da Chloe e mosquiteiro Vestido e mosquiteiro, né? Ok, vamos lá então Aqui eu acho que não tem muito, muito vestido Só tem de criancinha, meu, não tem o tamanho da tua sobrinha Aqui vende um bocado de tudo, a partir dos vestuários, bonecos Menos alimentos, né? Só bolachas, olha só aqui, essas sutiãs aqui São... Meu Deus é a minha, amor Uh, aqui é a parte dos calçados Malas Tem muita coisa aqui É uma loja chinesa Onde muitos vêm Pra comprar coisas E tem muita coisa ainda do Natal, né? Nem sei quem vai comprar isso Eles o que devem fazer é doar mesmo Pra crianças, né? Mas ainda guardaram aqui, não sei pra o que Você me fez vir aqui e vamos sair sem comprar nada Isso é desperdício de tempo, sabe? Você me leva pra uma loja e não me faz comprar nada Não quer ver ou gastar dinheiro? Nós estamos a caminho de outro lugar Porque onde nós estávamos não conseguimos comprar Ou melhor, achar o que a gente queria Nós estamos a procura de um vestido pra sobrinha da Jéssica E depois vamos comprar algum alimento pra crianças também menores Ou melhor, os bebês lá em casa Então fica aí, acompanha o vídeo até o final Porque eu não sei porque a Jéssica tirou esse plano de sair Hoje ainda é essas horas pra fazer esse tipo de compra Mas como ela é a mulher, ela é a bossa Vamos lá lhe seguir, né? Vamos lá lhe aturar mais um bocado É a bossa Chegamos aqui numa outra loja Ainda roupa chinesa Aqui pelo visto já tem alguma roupa aí de criança Então vamos lá ver o que a gente vai comprar lá dentro Nós queremos comprar um berço pra bebê Pra evitar os mosquitos, né? Pra não pegar doenças E um vestido Aqui tem vários vestidos, né? De menores Algumas camisetas que me servem Também Nem sei se a bossa hoje vai me comprar E aqui ainda tem roupinhas, né? Muito mais de menores De criancinhas, né? Tem muita coisinha E só vejo muito nas crianças Essa roupinha aqui, tão pequenininha E aqui também tem umas camisetas Masculinas Muito bonitas Eu não sei, as vezes que elas estão a fazer andar de um lado pro outro E ela não tá a charge Porque ela só tá falando no celular E esse Eu ia falar no telefone Vamos lá fazer rápido Como dá pra fazer rápido? Vai rápido Já tá tarde É uma loja muito bonita Aqui tem as coisas pra carregar bebê, né? Aqui ele não é? E tem muita coisa bonita Tem alguns vestidos lá em cima Daquele outro lado de lá Também tem E aqui também tem um vestido Essa cara que está aqui Olá Olá Ok Tem vestido que tu queres aqui? Não, não Vamos andar Ah, ok Mas vamos andar Vamos andar? Ok E não vais comprar aquele berço? Eu já vim de 10 Quanto é que está? Vou fazer o que está aí Ah, ok Então vamos lá Essa loja é muito, muito Muito apertada, né? Não tem muito espaço aqui E a bolsa já está ali a fazer o devido pagamento Já levamos um berço de criança A primeira missão já foi cumprida Já compramos o berço de bebê Pra proteger dos mosquitos E agora vamos comprar o vestido Que nós iríamos comprar, né? Agora vamos pra loja de vestido Nem sei se vamos encontrar Porque é um vestido da sobrinha, né? Então pra escolher esse tipo de coisa Custa muito Então vamos a isso A bolsa se surpreendeu muito com o preço E está a fugir É uma loja muito bonita E também não encontramos o que a gente quer Então vamos continuar com a nossa viagem Até encontrar o que realmente a gente está procurando Mas já está a ficar noite, sabe disso? Go, 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 go Antes de fechar, vamos lá E aqui eu acho que Eu tenho certeza que A gente vai encontrar Temos aqui vestido de branco Eu acho que são esses vestidos que A Jéssica quer Então vamos lá entrar Para ver o que realmente a Jéssica quer Aqui está Esse vestido aqui Leva lá esse de elástico Ele é que se estica Vai voar A tua sobrinha é muito magra Então Vem lá esse primeiro Vem lá esse Esse que está aqui Pode dar Eu achando que a gente ia sair aqui com um vestido E Acabamos saindo sem nenhum vestido Vamos ver em uma outra loja que a gente tem aqui Mais próxima Só que a sobrinha é muito fina Parece grande Esse vestido é muito pequeno Nada de lhe servir Não tem um guardado No armazém, oi? Esse aqui Aquela moça Levou Aquela pistola Eu já estava dizendo Levou como essa E aqui também tem muitos vestidos Bonitos Sabatilhas de marca Como vocês podem ver aqui É uma loja muito grande Muito aberta Com muita coisa bonita Como vocês podem ver aqui Também vestidos bonitos, né? Muito, muito bonito Tem um pequeno desse? É, então é grande Se não traz fita Já fica grande pra ela Mas é um vestido muito bonito Então Mais uma loja sem sucesso Eu também achava que iríamos sair Com alguma coisa dessa loja Mas A criança é muito magra Vamos lá ver naquela outra loja Que está lá à frente Vamos nessa loja que está aqui Pra gente ver se consegue alguma coisa Mais uma loja Que tal esse vestido? Esse branco, né? É Tem esse também É bonito E essa aqui Pode lhe servir Só que para o Taraguá Isso aqui pode se diminuir Ele ia adorar Por ser tão escandaloso Onde está aquele vestido ali? R$ 1.300 Esse branco R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 É tão preço acessível Então Então A Jessica decidiu Que vai levar esse vestido Agora Que tal Se não lhe servir? Não tem fita Ou Então vai fazer sem fita Logo não tem fita E a Jessica achou Que tinha fita Para poder amarrar Aqui na cintura Para poder apertar E não tem fita Então qual é a ideia Sem fita A Jessica vai levar? A Jessica já está cansada Já está muito chata Então A solução da Jessica Foi qual? Levar a própria dona Que quer o vestido Para vir levar o vestido Neste momento A gente desistiu De comprar vestido Porque Está sendo muito difícil Está sendo muito difícil Escolher um vestido Para uma criança Que não está aqui presente Então Amanhã vamos levar a criança Para a loja Para poder experimentar Para não corremos o risco De levar um vestido Que não vai servir Porque ele não aceita Devolução Mas sim A troca De produto Então Vamos lá Para um supermercado Comprar algumas coisas Alguns mantimentos Para lá em casa Então Vamos já é isso Esse é o supermercado Onde a gente vai É a ShopRite É um dos maiores mercados Mercados daqui De Moçambique Onde nós podemos encontrar Quase Tudo que a gente procura Tem lojas aqui embaixo Intermoda Tem várias lojas aqui Que se misturaram A esse estabelecimento Temos aqui a Pepe Que muitos dizem Que a sigla Significa Proibida Entrada De pobres Mas é brincadeira Isso Estamos aqui No supermercado Como é que eu Estamos aqui No interior Do supermercado Sempre com a boss Tem muita coisa aqui Frutas Ok Quer levar o que é que eu Quer levar uva Tá bom Então põe lá uva E vamos lá Estou cansado Leva lá Essas calcinhas Calcinhas de criança Queres levar ou não queres? São grandes São grandes E onde é que você controla Sei grande ou pequeno Não sei ver isso Aqui Quilos Ah ok Aqui temos Cornoflex Eu adoro Cornoflex Com leite fresco Adoro Essas bolachas Foram as bolachas Que eu conquistei Com a Jéssica Comprei uma bolacha E me lembro Que foram essas E me ofereci Ela ficou toda Toda encantada Aqui temos É o que é Porrete 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 Não Hero baby Está aqui Porrete I want Hero baby Ah You want Hero baby Puta aqui Então Aqui é a área de leite Vamos levar Uma caixa de leite Fresco Já não tem espaço É melhor por aí Embaixo Mais o que? Olha Ele pediu dois Capôs Ele vem Sim Eu vou sair Mais eu cumpo É Eu vou sair Eu vou sair Não Não Tu és É Não E Temá Não Temá Não E Vamos lá E E E E E E E Se inscreva no canal.